Essa já é a tela então de logon do sistema operacional onde ele já preenche o usuário né como só tem um usuário no sistema então ele já coloca ali o usuário do projeto tá então ele coloca o nome completo o nome do usuário fica mascarado né fica por trás né e apenas solicita então a senha tá então a senha é de 1 a 6 Então essa é a área de trabalho do Ubuntu ela vem com uma interface gráfica chamada Unity que seria uma interface gráfica desenvolvida nas versões mais antigas do Ubuntu numa versão chamada Ubuntu Remix né que seria uma versão do Ubuntu pra Netbook na época tá então ela foi uma interface gráfica desenvolvida para Netbook porque ocupa menos espaço de tela particularmente eu não gosto dessa interface eu não acho boa né mas existe um grande número de usuários que consideram ela é uma interface muito otimizada para a área de trabalho então é uma interface simples né então não tendo muitas explicações a serem dadas eu só vou mostrar o básico dela tá uma das coisas que poderia ser feito aqui seria a configuração da resolução de tela tá então eu vou mostrar como fazer a alteração lembrando que eu tô utilizando uma máquina virtual e a gente já vai corrigir um pequeno probleminha então se eu for em monitores aqui ó depois de entrar em configurações do sistema em monitores eu não tenho disponibilidade ó de resolução acima de 640 por 480 isso devido ao driver do virtualbox que não existe nessa nessa versão de Ubuntu então primeira coisa a gente vai vir aqui no terminal vamos abrir o terminal e vamos abrir o terminal e como eu não tenho senha para o root então eu vou entrar sul do sul menos ele vai perguntar a senha do usuário eu vou colocar de 1 a 6 e vou entrar como root no Ubuntu então para colocar uma senha de root eu posso colocar aqui passwd ele vai solicitar uma nova senha para o root então eu vou colocar aqui 1 2 3 4 5 6 7 como senha tá então já foi trocada a senha agora se eu entrar como root olha só sul tá ele vai me solicitar a senha antes ele ia dizer que o usuário root não estava habilitado então caso você tente entrar como root primeiro né então o primeiro a primeira dica né o primeiro macete aqui ó sul do sul menos e ele já vai né vai solicitar a senha do usuário em seguida e depois já vai entrar na conta do root tá e já de praxe já troquem a senha né para habilitar quando se troca a senha do usuário aqui nesse caso do root ele vai habilitar o usuário root tá nesse caso tá não em outros então a partir daqui o que eu vou fazer agora para corrigir o problema da resolução vou usar o programa chamado apt-get com a função de install que é instalação e o nome do pacote que eu quero instalar é vir ao virtual box é o convidado vamos ver se ele vai achar olha encontrou lá o arquivo então que ele vai fazer ele vai instalar o driver o do VirtualBox, por isso que ele está em 640x480, vamos ver se com essa atualização ele acaba instalando o driver e aí eu vou conseguir ter um monitor um pouquinho melhor para demonstrar o Ubuntu. Isso provavelmente não aconteceria se fosse numa máquina real, o que pode acontecer é ele não reconhecer a placa de vídeo e colocar o padrão 640x480 que seria o padrão VESA, então é por isso que ele ficou nessa resolução gigante. Notem que o pacote é um pouco grande né, então demorando um pouquinho, 66 megas aí, aproximadamente. Bom, geralmente, programas instalados no Linux, eles não requerem a reinicialização, tá? Mas, quando são módulos do kernel ou módulos que tem que ser inicializados junto no boot da máquina né, então é recomendável quando se instale alguma modificação no sistema que vá fazer modificações no kernel que seja reiniciado a máquina. Nesse caso, vai sim ó, tanto que ele até colocou aqui né, kernel, kernel, módulos ó, então seria necessário reinicializar a máquina para que ele carregue na inicialização os módulos do VirtualBox, tá? Então vamos reiniciar a máquina. novamente vamos preencher com a senha apenas, e vamos tentar então agora alterar a resolução de tela, vamos lá, vamos lá em configurações do sistema, e vamos localizar display né, ou monitores, vamos até a resolução, ó, ele só manteve 640 por 480, então, uma das opções que podemos visualizar na dash do mundo, é a drivers adicionais, vamos ver se ele localiza algum driver adicional aqui, ó, então ele mostrou aqui a opção do driver Inotec, tá? Que é o do VirtualBox, ó, então vamos marcar a opção utilizando, ó, utilizando x86 virtualização, solução de virtualização e aplicar alterações, novamente ele solicita a senha, então nós vamos digitar de 1 a 6 e vamos aplicar as alterações, vamos ver se agora, então ele permite fazer alterações, notem que agora após marcar a opção né, então ele ficou ali, Inotec System habilitado, vamos fechar a janela, e vamos novamente tentar trocar a resolução, ó, ainda não, não habilitou a opção, vamos tentar reiniciar novamente a máquina, ó, acho que agora funcionou ó, já mexeu na resolução até aqui da área de logon, então vamos preencher a senha, de 1 a 6 e agora como podemos ver então a resolução foi alterada, então vamos novamente lá no configurações do sistema, monitores, e agora ela tá então disponível as resoluções de 1280x960, que é a que tá sendo utilizada, 1024x768 e 800x600, tá, então nós temos agora os drivers instalados e habilitados, tá, então agora ficou um pouco melhor de explicar como é que funciona o sistema Ubuntu, tá, Existem outras maneiras de fazer essa configuração de vídeo, tá, eu tentei demonstrar o máximo possível por gráfico né, mas é possível também fazer essa configuração através de linha de comando, tá, um pouco mais avançado mas no final acontecem as mesmas, as mesmas coisas, então vou meter apenas a parte desktop no momento, tá, então vamos começar aqui a falar sobre a interface Unity, interface Unity, ela tem o primeiro botão, tá, que seria um botão de pesquisar no computador, onde ele aparece essa dashboard, tá, onde tem os principais programas e aplicativos instalados, onde eu posso fazer então uma pesquisa, como eu utilizei anteriormente para pesquisar sobre o terminal, tá, então eu digito o nome do programa e ele começa a se localizar, como o drivers, né, e sobre qualquer programa que eu tenha ou até mesmo coisas na internet, se eu colocar aqui projeto root, ele vai pesquisar na internet sobre isso aí, ó, então, claro, provavelmente ele não vai achar nada a respeito, né, do projeto root, não no momento, mas eu poderia pesquisar sobre Google, por exemplo, e ele vai localizar, ah, sites, sugestões, ó, isso aqui é o que não, 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 não fez, não me caiu bem essa, essa, essa ideia do Ubuntu, então eles associam, ah, pesquisas no sistema, eu acho um pouco, um pouco ruim isso daí, por quê? porque, na verdade, isso aqui é um programa que utiliza cookies, então daqui a pouco, ah, tu vai tá, tu navegou na internet, tu fez algumas pesquisas, tu utilizou o teu sistema, e quando tu menos espera, tu coloca aqui sobre livros, por exemplo, e ele vai utilizar os teus cookies para saber os livros que tu andou pesquisando na internet, então, é, esse sistema da dashboard aqui do Unity é bonito, mas ela traz alguns problemas, já existiu uma versão do Ubuntu com um aplicativo de propaganda instalado nativamente no sistema, né, então, é, então, é bem complicado, né, o Ubuntu com essa interface, ela não é interessante, mas, como vem por padrão na distribuição, eu tô mostrando pra vocês, depois nós temos o gerenciador de arquivos, né, então, seria, ah, semelhante lá ao Windows Explorer, pra quem vem da, da Microsoft, né, então, ele teria a mesma característica, né, ele vai fazer toda a parte de gerenciamento das pastas e arquivos, onde eu tenho, ah, no lado esquerdo da tela, eu tenho a minha, meus locais, né, ou, ah, locais de navegação, tá, e no, no canto direito, no canto maior, né, eu tenho a, o conteúdo daquela pasta selecionada, né, então, eu tô na pasta pessoal, onde tenho todas essas subpastas, como, ah, pastas da pasta pessoal, tá, como itens da pasta pessoal, então, se eu for em área de trabalho, ó, documentos, no caso, como a máquina tá vazia, né, acabei de instalar, não tem, não tem nada aqui dentro, tá, se eu quisesse utilizar, ah, os HDs do sistema operacional, eu tenho, então, o computador, onde eu tenho aqui, todas as pastas da minha barra, e diferentemente de sistemas Microsoft, a minha home, que é uma partição, ah, separada da minha barra, ela também é exibida aqui, tá, se vocês notarem, eu tenho aqui, home, e usuário, tá, então, rapidamente explicando aqui, ah, em sistemas Linux, as partições, né, elas são exibidas numa estrutura iguais, ah, por quê? Porque sistemas Linux, eles não diferenciam de, ah, unidades com letras C, D, E, F, como é lá nos sistemas Microsoft, e sim, ah, por caminhos, né, por path diferente, então, por isso que eles são exibidos tudo na mesma estrutura, mas o apontamento, né, o caminho pode ser outro, tá, isso aí no vídeo mais detalhado eu mostro um pouquinho melhor, tá, basta saber que fica todos os itens, né, do computador ficam dentro da mesma estrutura, tá, então, ah, uma das características da interface Unity é justamente não ter a barra lá em cima, né, então, como eu abri aqui o gerenciador de arquivos, ele, a barra, ela é suspensa lá, ela simplesmente some, auto-oculta, né, quando eu não tô utilizando, e quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra, arquivo, editar, ver, ir, marcadores e ajuda. Então, só pra vocês verem qual é o gerenciador de arquivos que tá sendo utilizado, vamos em sobre, e ele mostra ali, arquivos, versão 3.10.1. Então, é, ó, é o Nautilus, que é o sistema de arquivos utilizados no Ubuntu. Então, só pra demonstrar, vamos fechar, e vamos sair, então, aqui do nosso gerenciador de arquivos, que pode ser tanto pelo X como pelo arquivo fechar, tá. Então, nós temos um navegador, ele vem por padrão o Firefox, o LibreOffice, né, que tem o Witer, Calc e o Impress, de central de programas do Ubuntu. Essa aqui é uma opção que vai abrir como se fosse uma Apple Store lá, né, ou uma Play Store, é uma Store do Ubuntu, tá. Onde é exibido programas que podem ser instalados no computador, tanto programas gratuitos como pagos, tá. Então, é claro que o pago, ele vai solicitar uma conta, né, um cartão de crédito pra fazer o pagamento, todo aquele aplicativo que for gratuito, simplesmente é selecionado e instalado sem custo algum. Então, o que que é utilizado aqui? Ele é separado por categorias, né, então tem acessórios, acesso universal, todos eles por categorias. Eu quero instalar um programa, vamos supor, pra internet. Então, eu clico na sessão internet, e aí ele tem as subsessões, bate-papo, compartilhamento, e-mail, navegadores, ó, ou todos. Vamos supor que eu queria instalar então o FileZilla, né, que seria um programa pra transferência de arquivos via rede, tá. Então, ele vai me dar uma história, né, vai me dar um overview do programa, de como é que ele funciona, qual é as utilizações do programa, eu tenho até, inclusive, uma print screen, aqui onde eu posso aumentar na tela. Então, eu quero instalar, eu clico em instalar, notem que ele já solicitou a senha e já mostrou um processo de instalando ali. Então, vamos primeiro digitar a senha, e a senha de usuário que ele solicita, então é de 1 a 6, e ele vai começar o processo de instalação do FileZilla, tá. Os primeiros 50% seria o download, os próximos 50% seria a instalação. Após a instalação concluída, ele mostra que já está instalado, notem que, inclusive, o ícone deu uma modificada, e agora, como eu consigo abrir ele, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, então, o nosso central de programas, e agora que ele está instalado, ele criou um ícone aqui, para facilitar, ou, se eu clicar na dashboard e digitar FileZilla, ele já mostra o programa ali, então, a dashboard, ela em si, ela é interessante, mas ela, às vezes, ela é inconveniente, né, então, como, por exemplo, File, ele já fez uma pesquisa na internet sobre coisas relacionadas a File, ó, e aonde que ele faz essa pesquisa? Geralmente, ele faz essa pesquisa no site Amazon, ou Amazon, tá, que é o site que tem uma parceria com a Canonical, então, ela é parceira do Ubuntu, tá, então, por isso que ele faz essa pesquisa baseado nesse aplicativo aqui, onde dá para fazer a remoção dele e ele parar de fazer essa pesquisa lá no site, tá, então, para abrir o FileZilla só clicar nele e ele vai abrir na tela, provavelmente vai solicitar o endereço de algum computador para fazer a conexão, então, como o vídeo ele é um pouco é, mais para explicar a instalação do sistema operacional e a atualização de algum, de algum programa, tá, então, não tem a necessidade de eu ficar demonstrando muito, né, o sistema operacional e sim, o vídeo tem o intuito de mostrar a instalação do sistema operacional, tá, então, só para, para ter nenhuma ideia, eu vou utilizar o terminal aqui, agora que eu tenho a senha de root que é de 1 a 7, se eu quisesse atualizar o meu sistema operacional através de linha de comando, então, eu vou usar um programa chamado apt-get novamente, só que ao invés de usar a opção install, eu vou usar update, ele vai fazer uma leitura no arquivo de repositórios, em seguida, eu vou utilizar o comando upgrade, para ele fazer uma atualização dos programas existentes no meu computador, né, baseado nessa lista, então, ele é, funciona da seguinte maneira, primeiro, ele atualiza a lista de possíveis programas do sistema, e depois ele vai atualizar os programas do computador que já foram instalados, então, ele funciona dessa seguinte maneira, então, como o sistema recém foi instalado, então, ele é, provavelmente, ele vai baixar bastante coisa, porque, mesmo que o sistema seja atual, né, não tem muito tempo ainda de lançamento, mas, a cada dia saem novas atualizações de programas, enfim, então, é interessante sempre manter o sistema atualizado, tá, claro, se for um servidor, tem que se fazer um teste antes de atualizar o servidor, não dá pra sair atualizando o servidor assim que saiu uma nova atualização, tá, então, nesse caso, desktop e virtualizado, né, pra fim de estudo, não tem problema de fazer uma atualização no sistema, né, o máximo que vai acontecer é a máquina virtual não vai ligar, né, então, é só reinstalar, agora, num servidor, né, principalmente um servidor em produção, é totalmente desaconselhável fazer a atualização no servidor de produção, né, faça primeiro numa máquina virtual, faça a homologação pra depois, então, fazer a atualização no servidor de produção. Essas opções que eu utilizei agora é um pouco diferente da por interface gráfica. Por interface gráfica, o sistema, ele não permite fazer algumas modificações, embora eu possa selecionar lá na interface gráfica, os repositórios, algumas coisas por interface gráfica, elas não têm a mesma, a mesma, digamos, saída, né, que teria por linha de comando. Eu tenho uma segunda opção do upgrade, que é a dist upgrade, então, o apt-get update, ele atualiza a lista de repositórios, o upgrade atualiza os programas instalados no computador e o dist upgrade vai verificar se existe atualização no sistema operacional. Provavelmente, vai ter algo relacionado a kernel, né, então, quando tu utiliza o dist upgrade, geralmente, ele vai verificar o sistema operacional em si, e não os programas que estão instalados no sistema operacional. Isso é uma característica de sistemas Ubuntu, tá, Ubuntu, Debian, todos os GNU Linux derivados do Debian, eles têm essa característica, todos que utilizam o apt-get como o gerenciador de programas, né, de instaladores de programas, né, então, eles têm essa característica, então, após a instalação, então, de um kernel mais recente, tá, são esses comandos do apt-get install, uma, uma, aliás, o apt-get, tá, uma das coisas que, que eu costumo fazer após fazer as atualizações, é, geralmente, fazer uma limpeza, né, é como limpar os temporários, digamos assim, então, eu tenho o auto, auto remove, que vai remover aplicativos, né, que não são mais utilizados, né, então, provavelmente, ele vai encontrar algum kernel antigo e eu posso fazer a remoção dele deixando, então, o meu sistema um pouco mais enxuto, depois eu posso utilizar o auto clean, que vai fazer uma limpeza na pasta temp, na pasta que ele utilizou pra ir fazer a instalação e o clean, ele vai fazer uma limpeza dos repositórios, né, quando ele faz a atualização, ele gera um bocado de arquivo lá e o clean, então, ele faz essa limpeza, tá, após isso aí, seria aconselhável fazer a reinicialização da máquina pra ela voltar à produção, então, com o sistema já totalmente atualizado. Tá, em outro vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o apt-get, em todas as distribuições que são baseadas em Debian, ela utiliza o apt-get como gerenciador de pacotes, né, ou de instalação de programas, né, como base, então, em outras distribuições são utilizadas outras ferramentas que têm as suas funcionalidades semelhantes ao apt-get, tá, então, gostaria apenas de agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui, convido a todos pra participar do projeto, mandando críticas, sugestões, né, curtindo e compartilhando os nossos vídeos com amigos e interessados no projeto, tá, então ficamos por aqui, aguardamos todos num próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!